A gente falou de um assunto aqui na semana passada, a questão ali do balé, gente, o balé da Prefeitura Municipal de Arasatuba. Pois bem, a Prefeitura publicou no fim de semana o aviso de licitação para contratar uma empresa que vai oferecer aulas para o balé municipal. O detalhe é que as aulas estão atrasadas há bastante tempo, viu? Esse processo para a contratação deve levar entre 30 e 60 dias. Resumo da obra, gente, primeiro semestre não tem aula de balé em Arasatuba, viu? A continuidade do balé tem sido motivo de preocupação para as famílias das cerca de 600 crianças que participam do projeto. No ano passado, o contrato com a escola de balé que oferecia as aulas chegou ao fim e as aulas ainda não foram retomadas este ano. Já estão atrasadas há mais de um mês e meio. Segundo a Secretaria de Cultura, o motivo da demora é a ampliação do projeto que deverá atender mais alunos. Conversinha para dormir, né, gente? Já sabia que até essa ampliação tinha que ter se preparado antes. Teve aí mês de dezembro, mês de janeiro, mês de fevereiro e não fizeram. E agora que estão nessa lentidão, nessa demora que tem sido característica bastante forte da gestão de Lador Borges de empurrar com a barriga, procrastinar mesmo quando o assunto é licitação. Então, mais um caso aí envolvendo problemas em Arasatuba. Bom, apesar do aviso de licitação ter sido publicado há dois dias, a íntegra digital ainda não está disponível no site da Prefeitura.